Olá, sejam bem-vindos ao canal. O que está acontecendo com o Fubá? Não sei se vocês conhecem, ele tem um canal aqui no YouTube, Fubá Online, onde ele tem 1 milhão e 35 mil inscritos. Tudo começou a partir do momento que o Instagram dele foi hackeado. Ele falou com o Instagram dele, o WhatsApp e o e-mail. E a partir desse momento, o Fubá começou a entrar em desespero e até em depressão. E aí ele tentou recuperar e não estava conseguindo. Porque ele falou que do Instagram ele demorou muito para conseguir os seguidores, que lá é uma ferramenta dele de trabalho. E ele tentou vários meios para conseguir e não estava conseguindo. E tinha gente que, a pessoa que hackeou o Instagram dele estava usando, né, para pedir pix. Aí ele contratou uma advogada para ver se conseguia recuperar o Instagram dele. Só que até isso acontecer, ele começou a passar mal. Ele começou a sentir febre, mal estar e isso só foi piorando. Só que o Instagram, né, lembrando, o Instagram dele foi recuperado. Mas até então ele já entrou em uma crise de ansiedade e de depressão. Então, ele começou a ficar com febre. Ele falou que é uma febre constante, que não passava. Ele tomava uma de pirona, né, melhorava, mas só passava o efeito, ele tomava novamente. Então, estava se tornando um ciclo vicioso. Aí ele foi em vários médicos e os médicos não estavam descobrindo o que ele tinha. Aí ele começou a fazer uma bateria de exames, né, para ver o que estava acontecendo. Só que nesse meio tempo que ele fez essa bateria de exames, ele acabou passando mal em casa, porque ele ficou em casa aguardando os resultados. E nesse meio tempo ele passou mal, parece que chegou até a desmaiar, aonde ele foi internado no hospital, né, para fazer todos os procedimentos, para ver o que está acontecendo com ele. Então, nesse meio tempo, até que eu saiba, ele segue internado ainda, né, está medicado no soro, para descobrir o que ele tem. Porque, aparentemente, ele está bem, mas ele falou assim porque ele está medicado. Algumas pessoas estão achando que ele está com uma ansiedade, que ele passou um estresse muito grande, por conta da perca do Instagram. Né, que ele ficou muito ansioso, muito nervoso, para vocês verem o que o estresse faz no corpo da pessoa. Ele passou muito nervoso, claro que agora ele já recuperou, ele está postando alguns stories, lá do hospital mesmo. E agora ele só está aguardando o resultado dos exames para saber realmente o que ele tem. E ele falou que se arrepende muito de não ter um plano de saúde. A maioria desses youtubers, eles ganham bastante dinheiro, mas se tratando de saúde, eles são meio relaxados. Eles ficam assim, sabe, não se preocupam em fazer um plano de saúde. E ele falou assim que se arrepende muito, né, porque estaria ajudando bastante ele. Ele é um... o canal dele é bem legal, bem divertido, ele passa um alto astral, né, para as pessoas. Então, ele é muito querido no YouTube. Então, centenas de mensagens, né, de oração, dizendo que vai ficar tudo bem, as pessoas orando. Para ele, muito preocupadas, né, porque ele andava gravando uns vídeos muito tristes, tinha dias que ele não postava. Porque ele falou, ah, gente, eu não estou me sentindo bem, então eu não consigo passar uma alegria, uma energia boa para vocês. E eu não gosto disso. Agora, não sei se já saiu o resultado dos exames, mas as pessoas acreditam que seja por conta do estresse que ele passou, que hackearam, né, o Instagram dele. E não foi só o Instagram, foi o WhatsApp e o e-mail dele. Né, estavam usando o nome dele, né, das redes sociais dele, para tirar dinheiro das pessoas. Então, ele já recuperou e agora vamos aguardar notícias, né, mas acredito que não seja assim nada de grave, né, mas tem que cuidar, né, não sei se vocês conhecem esse canal. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou novo no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.